Dica pra você aqui da Tuca Biju pro Dia dos Namorados Mas a Tuca foi pra São Paulo buscar mais mercadoria, né? Porque amanhã é sexta-feira, sexta-feira tem coisa nova aqui E o Ricardinho vai gravar comigo, né Ricardinho, tudo bem? Sim Fala pra mim, como que tá a escola, Luiz do Perri? Tá tudo bem É, qual é o amiguinho que você mais conversa? Como ele chama? Bruno Manda um abraço pro Bruno Ih, homem não gosta de mandar abraço, beijo Como chama a sua professora? Wanda Wanda? Ela é legal? É Tá vendo? E o Ricardinho bem, fica o dia inteiro, o dia inteiro não, a tarde aqui E ele diz que ajuda a mãe dele, ajuda, né Ricardinho? Sim O que nós vamos mostrar hoje, pessoal, pra dar dica assim? Porque, ó, tem muita gente que não tem muito dinheiro pra gastar, né? Então, e aqui na Tuca Biju, com um pouquinho, você presenteia a sua namorada Seu namorado, porque muitas vezes fala assim Eu não vou te dar nada porque eu não tenho dinheiro Não tem essas conversinhas? E aqui na Tuca Biju não tem não, porque você não precisa É coisa em conta E pensou, você chega aqui, um lenço desse daqui Tem, enquanto o Matheus mostra, tem vários, vem aqui, tem vários tipos de lenço aqui Sim É E sua mãe vai viajar toda semana Sim E traz um monte de coisa Sim Vamos mostrar pra pessoal que tá em casa Quanta qualidade, tem qualidade, quanta quantidade e diversidade tem aqui dos lenços Vamos mostrar? Sim Vocês viram quanto lenço tem aqui Enquanto isso, eu e o Ricardinho Nossa, você tá do que, Ricardinho? Boina De boina Eu também tô de boina, né? Lindo, não é? Mas antes disso, o Ricardinho falou assim Que aqui tem lenço também pra homem Gente, é chiquérrimo um homem com um belo de um lenço nesse frio, né? Colocar um blazer e um lenço Olha, vou mostrar pro pessoal, Ricardinho Vem aqui, ó Tá aqui, né, Ricardinho? Pensou você ganhar, hã? Olha cada lenço Esses daqui, Ricardinho, é tudo masculino? Sim Dá pra usar com blazer Blazer, né? Que fala de tudo quanto é jeito Você gosta, Matheus? É bonito, né? É chiquérrimo Então eu quero que o Matheus mostre desse lado também Porque sem presente, o seu namorado não vai ficar E sábado vai ficar aberto o dia inteiro aqui? Sim Você viu que o Ricardinho é? Sim, sim, né, Ricardinho? E agora nós vamos mostrar as boinas Vocês gostaram da minha? Olha só que chique Chiquérrimo, né? Olha a do Ricardinho Nós estamos já prontos aqui Pro dia dos namorados Mas eu quero que você confira Todas as boinas que tem aqui na Tuca Vigil Então não tem desculpa de dar presente pro namorado e pra namorado Porque aqui na Tuca Vigil, com pouco dinheiro Você vai presentear o teu namorado e a tua namorada Quer ver como ele sabe? Então tem que vir pra onde, Ricardinho? Pra Tuca Biju Terias Então vem pra Tuca Biju Nós estamos já prontos aqui na Tuca Vigil Obrigado.